E aí, mitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo só, mano, que antes de começar esse vídeo, eu quero dar um aviso pra vocês. Agora aqui no meu canal tem a função Seja Membro, a gente tem vários benefícios, o ouro level 1, o diamante level 2, o mítico level 3 e o supremo level 4. Cada um tem um valor diferente, só mano, que eles têm vários benefícios, principalmente lá no meu grupo do Discord e aqui no meu canal. Então dá uma conferida aí embaixo, eu agradeço por você ter assistido até aqui e agora então, vamos pro vídeo, vai! É o seguinte, galera, eu acabei ficando preso nessa escola aqui e falaram que eu não posso sair, eu não sei porquê, eu não sei o que eu fiz, eu sou um excelente aluno, vocês sabem que eu sou um ótimo aluno e tenho que ser um ótimo aluno, né? Então, os caras não querem me soltar, mano, eu já fiz tudo, eu tirei nota 10, tirei nota 9, tirei nota 8, mano, e os caras mesmo assim não querem me soltar, mano. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir, né, mano? Então, vamos que vamos e vocês vêm comigo, obviamente, porque... Ih, câmera de segurança, vamos que vamos, hein? E aí, professora, tudo bem? É... É... Aqui tá falando que a porta principal, que sei lá o quê, que foi fechada e é isso aí, vamos embora daqui? É, facinho, hein? Vamos no banheiro, professora, é só no banheiro, só no banheiro, só no banheiro. Ih, agora, olha o que o faixa de dinheiro fez, véi. Meu Deus do céu, tio, vamos embora. Ai, cuidado, cuidado. Ui, certeza que você tá cheio de bactérias. Essa água, não! É, eu pisei na água. Como assim? Caraca, eu morri afogado com isso daí, diabo? Acho que eu dá pra fazer isso daqui, não dá? Não dá. Caraca, eu tava arrasando aquele pacu todo demorado. Meu amigo do céu. Ai, 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 ai. Cuidado com... Não, o que que tem isso daqui no meio da escola, na moral? Imagina os caras construindo e falando assim, ah, quer saber, vou fazer um vulcão. Que que é isso que aconteceu com a cafeteria? Não, mano, o meu lugar favorito. Ah, nem, vamos embora daqui, mano, já tô ficando triste até. Porra, tô louco? Ah, tá, vamos embora daqui, véi. O meu lugar favorito. Ai, meu amigo, lá tinha pó de carne, pelo menos. Meu amigo, vamos que vamos. Aqui, boa, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui, boa. Boa. Aí, boa. Vamos escapar por aqui, ó. Legal que tá tudo contaminado com lá, mas o daqui tá intacto. Ih, laser, mano. Quem foi que colocou laser na escola? Olha o novo sistema de Noburi, mano, que tá escrito. Se eu não me avisasse, eu não ia saber, né, mano? Meu amigo. Obviamente que não pode fazer bullying com os amiguinhos, né, mano? Jamais faça bullying com seus amiguinhos. E aproveita, mano, já se inscreveu nesse canal, já deixa o like nesse vídeo e já ativa o sininho das notificações, mano. Que isso já tava ajudando demais, já ficou no canal, beleza? E agora a gente tá na academia, mano. Ih, já conhece aquele cara ali, né? Meu amigo, boa, boa. Aqui, mano. No ginásio da escola. Eu sempre fui uma trata na escola, galera, ó. Eu sempre fui uma trata na escola. Ih, o que que tem pato de borracha aqui, mano? Quem foi? Quem deu ideia de pato de borracha? Eita. Não, cara, eu não te conheço. Ah, aqui é aula de artes. Eu nunca fui fã de artes. Então é melhor te dar o fã daqui rapidamente. Eita. Qual o cara ali, mano? O cara vai dar F pra ele. Tá, por aqui? Não, não é por aqui. Ah. Tudo é uma malata, tá? Caraca. Vai ter que pular? Carambolas. Dá pra salvar. E agora? Não! Meu amigo, eu pensei que a gente tinha que pular, mas não, velho. Calma aí, eu acho que eu entendi o paranoia dos bagulho doido, velho. O que? Ah, mas minha roupinha é mó bonitinha. Não, eu não quero pular esse stage. Tá aí. Tá aí, tem que pular pra lá, não tem? Não, mas não chega, tio. O que que eu tenho que fazer aqui, meu irmão? Meu Deus. O que que eu faço? Não, amigo. Será que chega ali? Chega. 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 Ixi. E agora? Chega. É aqui? Não, não é aqui. Ah, meu irmão. O cara fez bem calcular esse negócio aqui. Que se não der, mano... É nóis. Hum, aqui tá bloqueio. Meu amigo, velho. O que que os caras tá fazendo aqui? É. Quando você ficar preso em uma escola, você aprende o quê? Você aprende a ser pedreiro, né, mano? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ha, ha, ha. Vai. Opa. Lugar errado. Ninguém viu nada, hein? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ah, ha, lugar certo. Boa. Vamos continuar. Ah, 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 bem bonitinho aqui, escapando pelo sanduí... Sanduíche? Aqui. Ih, e agora, mano? Ih, ué, e agora? O que é que faz aqui? Ah, e agora? E agora, meu Deus? Ah, não é aqui. É aqui? Ah, é aqui. Hum, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ei, ei. Calma. Ô, louco, mano. Os caras fizeram uma escada na privada. Meu amigo. Agora, vai por aqui. Vamos embora, vamos embora. Ai, temos que lutar contra o vento, galera. Ui, super... Meu amigo. Ai, vamos, vamos, vamos. Boa. Ai, ai, corre, 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 vai embora, vai embora. Legal que eu tava perto do negócio e não aconteceu nada. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Boa. Quase que eu peguei tetanon ali, mas tá suave. Ai, ai. E agora, onde a gente tá aqui? Na sala de matemática. Eu já tinha aquele cartaz na minha sala, hein? Hein? Meu amigo. Como assim? Tá, vamos continuando aqui. Vamos continuando aqui. Continuando aqui. Ki, 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 ki. Aí. É aqui não. É aqui, ó. Ó. Ó como é que a gente passa rápido desse, gente. Olha, pega. Pega a estratégia do pai. Meu amigo, pai, é muito bom. Escapando do colégio, pai, é muito bom. É, 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 é. Olha os azuis de lejo aqui, mano. Será que tem quantos azuis de lejo aqui? Isso aqui vale por meio? Ou valem por um só? Meu amigo. Opa! Isso daqui, né? Então isso aqui a gente já usa meu rascos aqui, ó. Ó, é assim que eu consigo no rascos, galera. Ó, isso aqui tá intacto. Quer ver, cara, esse é o vermelho de novo? Porque é sempre assim, mano. Não, peraí. Azul? O azul. Eu confio nele. E agora é o verde, quer ver? É o verde? É o verde. É o verde. E agora é o vermelho de novo, ó. Não, é o vermelho. É o verde. Aê. É o vermelho. É o vermelho. Eu sabia disso, velho. O que é isso? Como é que eu passo por ali, velho? Ah, nossa, mas ficou difícil eu saber. Nossa! Calma. 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 Ó. Não, tava no finalzinho. Prosseguindo aqui, tive que dar uma pausinha, mano. Mas vamos continuar. A gente tem que escapar, mano. O que é isso? Vamos entrar aqui? Aqui que funciona? Onde é o checkpoint aqui? A pressão minha não tem. Não tem. Então eu vou embora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora daqui. Oxi. Que? 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 Então a gente tem que entrar por aqui. Entramos. Só sei que eu entrei. 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 Aí, boa. A gente acabou no checkpoint. Então... Ô, louco. Onde que eu vim parar, maluco? Que que é isso? Beleza, né? A gente caiu no meio de um piano. Caraca. Tchau. Vamos embora daqui. Rapidamente. Rápido. Rapidamente. Rápido. Tá. Mas vamos. Rápido. Nossa, mano. Tem stage aqui só, hein, galera? Que que é isso, parceiro? Ai. Ué. Impossível passar dali, velho. Que isso? Olha a minha tela bugando. Nossa, mano. Impossível passar dali. Aqui. Como é que passa disso daqui, mano? Na moral, impossível. Impossível. Ah lá, mano. Não chega. Como é que passa disso daqui? Aqui. E aí? E aí? Tchau.